E assim que o ex-presidente se entregou à Polícia Federal, houve comemoração em várias cidades do país. Em São Paulo, as manifestações se espalharam pela cidade. Vamos ver as imagens. Na Vila Mariana, que é a região do Parque do Ibirapuera, fogos de artifício no momento da confirmação da prisão do ex-presidente Lula. Já no começo da noite, você vê pelas imagens os fogos. Essa outra imagem do Itaim Bibi, buzinas e cornetas marcaram a comemoração nessa outra região da cidade. Muitas imagens registradas, inclusive, pelas pessoas que se manifestavam. Com buzinaço e com cornetas, também todas essas imagens do momento da prisão. Agora a gente vê um outro momento, um panelaço, que marcou a comemoração no Itaim Bibi. E agora na rodovia Anchieta, na passagem do comboio da Polícia Federal com Lula, muitas pessoas gritaram e se manifestaram, apoiando a Polícia Federal em comemoração à prisão. É aqui, ladrão! As pessoas comemoraram a passagem do comboio com o ex-presidente Lula preso e registraram as imagens. E em Curitiba, cidade para onde Lula será levado e onde ele cumprirá a pena de 12 anos e um mês de prisão, essas imagens são de Curitiba, portanto, muitos fogos e também comemoração.